Salve Jesus, salve a nossa Madre Maria Santíssima, buenas tardes a todos. Como disse Cristo, aonde houver um ou mais, eu estarei presente. E hoje, como todos os dias, como todos os momentos, Ele está presente. Gente, cada um de vocês que estão aqui, aqui, hoje, limpem seus pensamentos, limpem seus corações, para que todos os Espíritos que estão nesta casa hoje, que nossa Madre Maria Santíssima, Jesus, possa ajudar cada um de vocês. Vocês chegaram até cá, então vamos ter fé e confiar. Vamos acreditar no que vieram buscar, sem desconfianças, sem remorsos, sem a dúvida se vão alcançar ou não. Simplesmente deixem que nós façamos o nosso trabalho e vocês possam estar abertos a receber. Muitos chegam a cá, sem esperança, sem acreditar. E mesmo quando adentram ao altar sagrado, continuam não acreditando, não tendo fé, e mais, não acreditando no que estão ouvindo, no que estamos sugerindo, para que cada um de vocês façam. Como já foi dito cá, muitas vezes, eu vim atrás de trabalho, estão me pedindo para cuidar de minha casa. Sim, é a casa material e, principalmente, a casa espiritual. É limpar, manter a fé, manter a luz acesa dentro de cada um de vocês. Como que vou conseguir o que quero, se meu coração está endurecido? Como vou conseguir um trabalho, pagar as minhas dívidas, se não acredito, se não estou acreditando que sou capaz de mudar tudo isso? E que adianta eu ir atrás de um trabalho, se estou com o coração endurecido, com a fisionomia totalmente fechada? Não abro um sorriso? Não agradeço a oportunidade? Mesmo quando falam, olha, não foi desta vez, mas vamos ficar com seus documentos aqui, e numa próxima oportunidade, se houver, lhe chamamos. Aí já saem esbravejando, xingando. E o que acontece? O universo vai olhar para esta pessoa? Claro que não. Agradeça, mesmo o que não foi possível naquele momento. Eu tive a oportunidade de me mostrar, de falar com alguém das minhas dificuldades, que eu estou precisando de um trabalho. E isto, o universo, e nós que estamos acá, e vocês vêm pedir ajuda, estamos trabalhando. Por que não acreditar que aquele momento não era para ser? O que adianta dar algo que vou perder em pouco tempo? Aí será mais uma reclamação. Consegui o trabalho, mas não demorou nem dois meses, nem três meses, já me mandaram embora. Então, vamos agradecer, esperar o momento certo. Vamos olhar as coisas com os olhos de amor. a cada um que Cristo curou, agradecia. E Cristo dizia, vá e não peques mais. A sua fé te curou. Qual o tamanho da fé de cada um de vocês que estão aqui hoje? Do tamanho de um grão de mostarda? Então, meus filhos, vamos ter fé, acreditar. Se vieram atrás de uma ajuda, acreditem. Estamos acá justamente para isso, para ajudar. E só conseguimos ajudar cada um que sabe receber esta ajuda, que agradece esta ajuda. O tempo, não podemos contar o tempo. O tempo pode ser um dia, dois, um mês, um ano. O tempo depende de cada um de nós, de cada um de vocês. Para alguns, o tempo é muito rápido. Aí se perguntam, nossa, mas por que que para ele foi tão rápido e para mim demora tanto? Justamente é isso. É entregar. Pedir ajuda. Eu vou receber. Tenho que acreditar. Então, não vou ficar contando as horas, os dias, os meses para o que eu pedir aconteça. Cada um tem seu tempo. E esse tempo anda conforme cada um quer. A fé de cada um. Certo? Então, não vou ficar como dizem, dando murro em ponta de faca. Vamos fazer a nossa parte. Fazer as nossas preces. Agradecer pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor. Agradecer principalmente pela vida. Hoje vejo todos que estão cá têm duas pernas, dois braços, olhos, enxergam. Na verdade, o que queriam mais? Quantos gostariam de estar cá hoje nem se fosse encostados numa parede, apoiando-se em uma amuleta, mas não estão. Estão em hospitais, muitos sozinhos, porque os parentes, amigos, nem visitá-los vão. então, o que temos que agradecer sempre por estarmos vivos, por termos uma casa como esta para poder chegar, sentar e ser atendido com maior amor, com maior carinho e onde Madre Maria recebe a cada um de vocês de braços abertos com um abraço e muitos podem não acreditar. Enquanto estão todos sentados aí, ela passa por todos com um beijo na testa e diz a todos vocês, acalmem seu coração, todos serão atendidos. Então, vamos ter fé e esperar o tempo de cada um. Que Deus bendiga a todos. Salve Jesus, salve nossa Madre Maria Santíssima.